Assim, existe um mistério, na realidade, na vida real, existe um grande mistério sobre a real identidade do criador do Bitcoin. É uma pessoa, um grupo, enfim, alguém que entrou ali num grupo de e-mails de criptografia, lá em 2008, mandou lá nesse grupo, tem uma ideia de um sistema descentralizado, de uma moeda descentralizada totalmente digital, e vai funcionar mais ou menos assim, e lá tinha o white paper, que eles chamam, um artigo explicando o funcionamento e o código base e tal. E esse cara, o nome dele era Satoshi Nakamoto, ele se identificava como Satoshi Nakamoto. E um pouco menos de um ano, acho que foi menos de um ano depois, depois eles conversarem bastante no grupo e tal, ah, mas vai funcionar assim, assado e tal, ah, vamos começar a minerar, vou rodar aqui no meu computador, ah, funcionou, faz uma transação para mim e tal. Depois que o troço estava meio que funcionando, ele simplesmente parou de se comunicar. E aí, certo, levantou, ah, mas cadê o Satoshi, né? Quem é amigo dele, quem conhece? Não, ninguém nunca viu, ninguém sabe quem é, ninguém sabe onde mora. Não, vamos tentar rastrear o cara. Imagina, num grupo de criptografia, o cara deve manjar um pouco, né? Nossa senhora. Com certeza aconteceu na Deep Web, né, essa conversa. E ninguém descobriu. Faz mais 12 anos aí, ninguém sabe quem é o cara, né? Como tu tinhas comentado comigo antes, tem aí as primeiras carteiras registradas no blockchain, né? São atribuídas a ele, acham que é dele, né? Ninguém sabe de quem é, mas estão lá com mais de um milhão de bitcoins parados, nunca foram mexidos e tal, né? Então, tu vê, são bilhões aí, talvez faria ele de um dos caras mais ricos do mundo, né? Se fosse um cara. Se não, mas... É. E aí tem algumas teses de quem ele poderia ser, né? Ah, é o tal do Hall Finney. Ah, acho que é o Elon Musk, que alguém falou outro dia. Ah, enfim. E... Mas ninguém sabe, né? E o meu livro, né, o Satoshi, ele tem como plano de fundo... Na verdade, assim, os principais personagens são um agente da CIA e um economista alemão. Só que o plano de fundo, né, ele é a real identidade do Satoshi Nakamoto e... Toda a trama aí. É. E é uma teoria, assim, meio... Meio chocante, cara. Meio de arrepiar, assim. Quando tu lê, tu pensa... Será, cara? Será que é isso? Será? E... Ia ser muito foda se fosse, né? O cara pensa assim, porra, ia ser muito foda se fosse isso, cara. Eu penso assim, putz, e ninguém consegue comprovar que não é. Uhum. 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 Uhum.